Joana Albuquerque escapadinha romântica? Joana Albuquerque publicou, esta quarta-feira, algumas imagens a apanhar sol num local diferente. Mas que levantam suspeitas sobre o facto de não ter ido sozinha. Nas histórias, a ex-concorrente do Big Brother partilhou essas fotografias e Nuno Barreiros. Conhecido por Xtense, chegou também a publicar uma imagem naquele que parece ser o mesmo local, mas que, entretanto, foi eliminada. De acordo com o Correio da Manhã, Joana Albuquerque e Nuno Barreiros estão numa relação. Recentemente, no Instagram, a ex-participante respondeu algumas questões, nomeadamente Serias capaz de namorar um tipo pobre mas simplesmente sem vontade de aparecer nas redes? Joana Albuquerque respondeu, não, só namoro com homens ricos, complexos e conseguidores. Não vou sair da mansão dos meus pais para um T1 na Reboleira, né?